É tempo de festa, alegria, e aqui você vai participar de um verdadeiro show. Chegou a hora de dar início aos espetáculos. O grande sucesso num especial de fim de ano. A gente tá com um clima bem gostoso aqui, não é, não? Uma competição entre as estrelas. Rayane Moraes, Buchecha, Marcos Mion, Lisa Malastro e Tiziane Pinheiro. Nosso programa tá arrasando. Valendo dois carros, zero quilômetro. Não mais isso, não é não, gente? Dia 23. Tá achando que acabou? Participações especiais de Jade Barbosa, Lecha e Suzana Alves. A apresentação dos campeões Maite Pirajibi e Yudi. E além do nosso time forte de jurados, Buddy Valastro vai mostrar que também entende de dança. Dance em Brasil Especial.